Pessoal, vejam essa nota aqui do Dias Toffoli. O novo presidente do STF Dias Toffoli reagiu ao vídeo de Jair Bolsonaro que disse desconfiar das urnas eletrônicas. Jair Bolsonaro ainda foi muito bonzinho em falar que desconfia, né? Abre aspas, olha o que Dias Toffoli disse. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos seis meses antes da eleição. Opa, aqui ele já entregou. Seis meses antes da eleição? Então vocês terão seis meses depois, né? Vocês terão cinco meses e vinte e nove dias, melhor dizendo assim, né? Para fazer a fraude. Legal, né? Também para o Ministério Público e para o AB, afirmou o ministro dizendo que são totalmente confiáveis. Aí ele vai mais adiante. Quem é que acredita que a eleição, que a urna eletrônica pode ser fraudada, levante a mão? Mas você fez essa pergunta tudo entre amigos? Aí, obviamente, ninguém vai levantar a mão, né? Ninguém se manifestou. Os 100% acreditam que não pode ser fraudada. Eu desafio você a fazer essa pergunta para todas as pessoas que têm acesso à internet. Todas as pessoas que têm acesso à internet vão confirmar que as urnas são fraudáveis. Claro, se você perguntar para uma pessoa que só assiste a Rede Globo e não tem acesso à internet, ela não vai ter essa informação. Mesmo porque quem assiste só a Rede Globo, me desculpa aqui, mas não tem muita cultura, né? Tem gente que acredita em Saci Pererê, afirmou Toffoli. Quero ver fazer essa pergunta em um comício de Jair Bolsonaro. Não precisa fazer diretamente a um comício de Jair Bolsonaro, não. Pergunte às pessoas esclarecidas. Pergunte a técnicos de ciências da computação, né? De tecnologias da informação, de pessoas que mexem com programação. Basta você perguntar para esses, tá? Mais ninguém tem autoridade para falar do que um técnico de programação. O povo confia mais em Toffoli ou em Bolsonaro, tá? Termina a reportagem assim. Então, eu já postei vídeos aqui no canal, vários youtubers já postaram vídeos aqui no canal denunciando as fraudes, os erros que contém o sistema eleitoral brasileiro, tá? Então, não vem com esse papo para dormir aqui, não. Que quem é esclarecido, quem é culto, você não convence, ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.